DJ Pedro Pedra, Pedro Pedra, o DJ número 1 no coração da galera DJ Pedro Pedra, Pedro Pedra e sua sequência fenomenal, sensacional DJ Pedro Pedra, Pedro Pedra e a sequência mais bonita da cidade Oh, genial do Brasil DJ Pedro Pedra, Pedro Pedra e sua sequência fenomenal, sensacional DJ Pedro Pedra, Pedro Pedra, o DJ número 1 no coração da galera DJ Pedro Pedra, Pedro Pedra e sua sequência fenomenal, sensacional DJ Pedro Pedra, Pedro Pedra e a sequência mais bonita da cidade Oh, genial do Brasil DJ Pedro Pedra, Pedro Pedra e sua sequência fenomenal, sensacional DJ Pedro Pedra, Pedro Pedra e a sequência mais bonita da cidade Dj Pedro Pedra, Pedro Pedra e sua sequência mais bonita da cidade Obrigado.